A lua fica no lugar do sol de noite. Jesus é o sol, a igreja é a lua. E a lua recebe a luz do sol. Elias, Eliseu ia ficar no lugar, ocupar o lugar, Eliseu ia ocupar o lugar de Elias. Eliseu ia ocupar o lugar de Elias. Mas Eliseu não podia ocupar o lugar de Elias sem receber alguma coisa. A igreja não pode ocupar o lugar de Jesus sem receber alguma coisa. E Jesus falou lá em Atos 1, verso 8. Que os discípulos iam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E ser-me-eis testemunha em toda a parte, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos não podiam ficar no lugar de Jesus sem receber o poder do Espírito Santo. Eliseu não podia ficar no lugar de Elias sem ser qualificado por Deus. Ele tinha que receber um poder também. Então, Elias falou, fica aqui. Ele falou, não. Viva o Senhor. Eu não fico aqui. Aonde o Senhor for, eu vou. Alguns filhos dos profetas diziam, olha, sabe que o seu Senhor vai ser tomado? Ele dizia, eu sei. E você vai ficar sozinho aí, viu, Eliseu? Você vai ficar aí sozinho, porque ele vai ser tomado. Você vai ficar aí arrasado. Acabou tudo. E dizia, olha, vocês podem calar a boca que vocês não vão me desanimar, não. Aonde ele for, eu vou atrás dele. Onde a cabeça vai, o corpo vai. Onde Jesus vai, a igreja vai. Onde Eliseu e Elias ia, Eliseu ia atrás. Fica aqui. Fica aqui em Gilgal. Não, eu vou com você até Betel. Fica aqui em Betel. Não, eu estou indo para Jericó. Não, eu vou com você também. Não te deixarei. Aleluia. Assim é a igreja e Jesus Cristo. Mas chegou na... Depois de lá, ele foi para onde? Para o Jordão. Jordão quer dizer morrer a si mesmo. Aqueles filhos dos profetas foram até o barranco do rio. Mas quem atravessou só foi Elias e Eliseu. Porque a promessa estava do outro lado do rio. Estava do outro lado do Jordão. Eles não iam receber. Ele não ia ser equipado para ficar no lugar de Elias antes de atravessar o Jordão. Jesus falou para a igreja. Vocês que parem de pregar, parem de cantar, parem de fazer tudo. Até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém. Não façam nada. Até que do alto sejais revestido para ficar aí e ser minha testemunha. Irmão, a pessoa não pode ser testemunha de Jesus sem ser revestido do Espírito Santo. Eliseu não podia ficar no lugar de Elias antes de receber a porção dobrada do Espírito que estava sob Elias. Então eles atravessaram o rio. Elias bateu a capa na água, o rio abriu, os dois atravessou. Mas Elias procurou para Eliseu. O que você quer? O que você deseja? Eu estou partindo. Eu estou indo embora. O que você quer? Ele dizia, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Para mim ficar no seu lugar, Elias, eu tenho que ter porção dobrada do teu Espírito. Para a igreja ficar no lugar de Jesus, ela tem que ter algo melhor do que o mundo tem. Igreja, se nós não tiver algo melhor do que o mundo tem, nós vamos embora para o mundo. Pessoas não ficam mesmo na igreja. Nós temos que ter algo melhor do que as igrejas têm. Porque se você não tiver, você vai para as igrejas. O profeta fala que a porção dobrada do Espírito é algo melhor do que o mundo tem, é algo melhor do que as igrejas têm. E nós temos, aleluia, porção dobrada do teu Espírito. Eu quero algo melhor. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo para Elias, eu quero algo melhor, Elias. Eu também quis algo melhor do que todas essas igrejas têm. Algo melhor do que esse mundo tem. É a palavra, é o Espírito Santo, é a porção dobrada do Espírito de Deus. Elias disse, dura coisa pediste, mas se me vires, quando eu partir, você receberá. Então, Elias, eu tinha que manter os olhos em Elias. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Não, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós temos que atravessar o Jordão junto com Elias. Nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para este mundo, queimar as pontes. Como Eliseu queimou tudo que ficou para trás, senão ele voltava. Joga aquela garrafa fora de pinga, joga aquele maço de cigarro fora, joga tudo fora. Não guarda aquilo, não. Você tem que queimar tudo como Eliseu queimou, porque senão você volta a fumar, volta a beber, volta. Pega aquele vestido imoral seu, queime ele, jogue fora. Eliseu queimou tudo que ficou para trás. O profeta disse, se você deixar alguma coisa para trás, é uma ponte, você volta de novo. Queime tudo, faça como Eliseu. Aleluia. Morra para si mesmo, atravessa o Jordão. E foi do outro lado que ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Irmão, sabe que Elias já tinha jogado a capa sobre ele? Quando jogou a capa, ele veio. Foi chamado, mas chegou a hora que a capa de Elias caiu para Eliseu. Aleluia, nós temos que ter esse poder que estava sobre Jesus Cristo. Como estava sobre Elias, veio para Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias, bateu no Jordão e procurou, onde está o Deus de Elias? E o rio abriu de novo. Elias fez quatro milagres, o profeta. Eliseu fez o dobro. Jesus diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E fará obras maiores ainda. Irmão, nós temos que crer nisto. Não, nós somos filhos de Deus. Irmão, sabe uma coisa? O diabo quer roubar de nós essas coisas. O diabo quer roubar de você essa fé que você é filho de Deus. E que você tem poder. E que você tem essa autoridade que Jesus Cristo te deu. O diabo quer fazer você descreer que você é um filho de Deus. E que você tem toda essa autoridade de Deus em você. Porque o profeta diz assim, quando a igreja reconheceu o que ela é. Quando nós reconhecer o que nós somos. Irmão, nós não vamos ficar aqui nessa terra não, irmão. Irmão, vamos levantar nossa mão. E vamos dizer, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus.